Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Fala aí galera, meu nome é Christian e hoje estarei apresentando o jogo Don't Starve. Estarei apresentando a atualização Insanity, que adiciona novas funcionalidades ao jogo. A primeira funcionalidade que a gente vê ao tentar jogar é que agora nós temos Save Slots, não podemos ter aí 4 jogos salvos ao mesmo tempo. Isso aí pra quem gosta de ter vários mundos, vários modos de jogo é legal. Assim que clicamos, nós já nos depuramos com dois modos de jogo. O Sandbox, que até agora era o que a gente jogava no Don't Starve. E o Adventure, que é o novo modo, é o modo história do jogo. Eles estão começando a adicionar história, finalmente. Vamos aí começar pelo modo Adventure e ver como que é. Outra adição ao jogo foram dois personagens. Aliás, foi um personagem que eu ainda não destravei, sendo que esse outro eu ainda não joguei. Esse personagem que tá travado é o personagem Wes. Ele é basicamente um carinha que não fala, é um mímico e ele é o modo hard do jogo. Ele tem menos vida, tem um ataque baixo, enfim. A proposta dele é deixar o jogo mais difícil. Então, pra quem gosta de desafios, ele é um bom personagem. Eu, como sou um noob, eu vou jogar aqui com o Wilson, por enquanto. Eu joguei meia hora pra ver se tava funcionando, mas eu não sei direito o que tem no jogo ainda. Então, qualquer coisa aí vai ser uma surpresa. Continuamos aí com o Maxwell. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Nada. Beleza, vamos começar aí catando alguns recursos. Mais uma... Uma... Mais uma funcionalidade nova aí do jogo. É... O nível de sanidade, que é essa bolinha... Essa bolinha laranja. O que que faz? Quando a sua sanidade fica baixa, você começa a ver uns monstros aí. Uns monstros novos aí. Você começa a ficar louco. Começa a pirar. Então, tem que tomar cuidado pra essa sanidade não abaixar muito. Lembrando que a sanidade, aparentemente, não é fatal. Pelo menos... Pelo menos pelo que eu pesquisei. Não... Não é fatal, mas ela chega a atrapalhar o jogo. Começa a ficar... Até ela meio borrada. Começa a aparecer algumas coisas aí no... Estranhas durante o jogo. Então, vamos... Vamos catar aqui alguns recursos, por enquanto. É... É o padrão do jogo. Você tem que catar recursos pra tentar sobreviver. Durante a noite você tem que fazer uma fogueira. Pra ficar vivo. Porque senão o bicho da noite vem e te mata. Então, aqui a escuridão é o teu pior inimigo. Você tem que fazer de tudo pra não... Pra não ficar rodeado de escuridão. Aqui é o medidor do dia. E basicamente é isso. Você sobrevive durante o jogo aí. Lembrando que os recursos são limitados. Você tem que tomar cuidado. O seu... Storage é bem limitado também. Você tem que fazer aí uma gestão. Uma micro gestão aí. Dos seus recursos. É um... É um jogo legal. Dá pra passar o tempo... Suave. Ele está em beta. E... Pode ser comprado tanto na Steam quanto na... Na... Na Google. Pro... Pro... Pro Chrome. Pro Chrome. E... O jogo não é caro. Ele... Pelo menos... Ele estava vinte reais quando eu comprei aí. Há uns dois, três meses. E... É um jogo interessante. Eles estão adicionando bastante coisa. Toda atualização tem coisa nova aí. Tem... Tem novidades aí no jogo. Então ele nunca tá... Ele nunca tá parado aí. Nunca tá... Nunca tá a mesma coisa quando você vai jogar. É... É... Eu recomendo bastante. Pra quem gosta desse tipo de jogo. Eu como já sou meio... Suspeito pra falar desse tipo de jogo. Não posso ficar... Puxando muito o saco. Recursos... Deixa eu fazer uma achadinha. Uma coisa que eles mudaram aí foi o... Sistema aí. Pra destravar os... Os itens. Antes você tinha lá os Science Points. Lá os... A ciência. E... Era basicamente. Você jogava... Você jogava itens lá na maquininha de ciência. E ia... Você ia pegando ponto. E ia destravando os itens. Agora você vai ter que construir os protótipos primeiro. Pra destravar os itens. Pra depois você usar os itens normalmente. E isso vale pra cada jogo salvo que você tem. Ou seja, por exemplo. Se eu morrer nesse jogo. Eu vou perder todos os itens que eu destravei. Então aí é... É a dica aí pra quem... Pra quem vai começar aí. Tem pessoas aí que não atualizaram por causa disso. Ah não. Pra ver esse carinha chato. Vem cá seu... Sua galinha gigante. Caraca. Tá correndo. Será que dá pra... Usar o truque ainda? Caraca. Ele comeu minha... Eu sou muito burro. Aranha. Sai. Deixa eu fazer uma achadinha. Caraca. Já ficou noite. Eu nem percebi. Não sei se você pega... Madeira pra... Senão eu não consigo fazer a fogueira. Você tá olhando aranha? Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Cortar mais madeira. Senão a fogueira apaga. Deixa eu cozinhar aqui. Minha... 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 É... É... Deixa eu cozinhar aqui minhas... Minhas... Minhas berries. A comida agora... Ela... Ela tem prazo de validade aí. Não dá pra ficar farmando aí aí e guardando. Enquanto percebi, eles mudaram alguns efeitos sonoros, beleza, eles aumentaram aqui o estômago, antes só tinha 100 de fome, agora tem 150. Mas eles tão balanceando o jogo aí, pra não ficar nem muito difícil nem muito fácil. É, vamos ficar girando em torno da fogueira, esperar o dia, deixa eu cortar aqui mais árvore. Vida de lenhador! Vida de lenhador! Vida de lenhador! Deixa eu cortar mais uma árvore aqui É, agora que eu percebi também, agora tem esse negócio de volta aí dos ovos de aranha Dos ninhos de aranha, né? Ah, agora eu ando mais lento Gravetos Acho que o que eu mais torrava nesse jogo de recurso era grama Pra fazer lá os sacos de dormir lá Era basicamente grama Eu precisava de grama pra fazer corda E corda e grama pra fazer os sacos de dormir Era basicamente grama que eu mais torrava Ah, meu machado já acabou Deixa eu fazer outro O que eu percebi, eles tiraram também as estradinhas do mapa Essas estradinhas aqui Ah, e você anda mais rápido agora nas estradinhas Achei isso, achei legal Fica bem mais fácil Deixa eu pegar algumas pedras Deixa eu fazer uma mochila também, né? Senão, não vai caber nada Ah, eu fiz outro machado Mas eu sou muito burro Ué? Ah, eu sou uma anta Fiz três machados à toa Caraca Patinha de elefante do caralho Sabe elefante do caralho Menelefante do caralho Preciso pegar uma arma e uma armadura também, começar a tentar ficar ousado no jogo. Opa, semente, não, af. Essa estrada não tem nenhum lugar nenhum, infelizmente. Vamos tentar achar alguma coisa de interessante. Opa, uma divisão. Vou só ficar de noite. Opa, achei um armhole. É bom passar uma fogueira, né? Antes que você morra à toa. Né, senhor Christian? Opa, voltei. Mudei a resolução aqui do jogo e ferrei tudo sem querer. Sobrevivei à noite. Bom, agora que eu tô com o machado pra caralho, né? Vou pegar umas madeiras. Olha lá um olhinho. Maligno já. Opa. Eu tô ousado demais tentando cortar madeira no escuro. Opa. Opa. Sai. Vai. 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 É a ousadia que mata as pessoas nesse mundo, viu? Vai. Amanhece. 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 Eita, começou a ficar tudo zuado. Acho que é bom comer, né? Ah, meu Deus. Minha sanidade está por um fio. Vamos pegar cocozito. Caraca, como é que recupera esse bagulho? Será que recupera? Não recuperou. Ah, o que é aquilo? Mata. Mata. Não dá para matar? Não dá para matar? Caraca. Ferrou? Ah, meu Deus. Aquele papinho de... De que estava no site que... Que sanidade é inofensiva? É o caralho. Sai fora. Bando de troll. Seguei a estrada aqui. Porra, meu. Deu uma volta, mas... Deu uma volta, meu Deus. Nossa, que aflição. Esse negócio... Tela tremenda. Ah, o que é isso? O que é isso? Eu estou me sentindo um noob. Nesse jogo, agora. Opa. Apareceu alguma coisinha ali. Eu estou me sentindo um total noob nesse jogo. Porque tem muita coisa nova que eu não faço ideia para o que serve. O que é. Foi bom. Foi bom eu ter dado uma pausa nesse jogo. Está sendo uma nova experiência. Morre, desgraçado. Ah! Meu machado. Aê. Aê. Tem um túmulo ali. Tem um... Tem um rei porco. Opa. Ah! Fudeu. Corre. Ah, um armhole. Pula. Vamos ver para onde que eu vou parar. Oh, meu Deus. Que merda é essa? Ah, só eu vejo esse negócio. Ah, meu Deus. Caraca. Putz, morri já. Que coisa. Bom, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, eu peço por gentileza, dê um joinha. Ajuda bastante. Quem quiser, adicione aí nos favoritos. Ou se inscreva no canal. E quem não gostou, não tem problema. Se quiser negativar, não tem nenhum problema. Quem quiser deixar sua crítica ou sugestão, Será muito bem-vindo. E basicamente é isso. Obrigado aí pela audiência. Fui! E aí E aí E aí